Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares é a principal causa de morte das mulheres no Brasil. Atualmente, as cardiopatias chegam a representar 30% das causas de morte entre as brasileiras acima de 40 anos. Os números são malarmantes e diversos fatores levaram as mulheres a eles. O acúmulo de funções, a jornada dupla de trabalho, o histórico de saúde, hábitos de vida, fator de estresse e a rotina profissional são alguns exemplos. Esse outro lado da exposição aos fatores de risco, infelizmente, fez com que as mulheres passassem a ter mais doenças cardíacas, notadamente o infarto. Fala pra gente, né? A gente acompanha e vê que a mulher, ultimamente, se preocupa muito, como a gente estava mencionando, com a saúde ginecológica e muitas vezes esquece de fazer um exame periódico também no cardiologista. Isso, sem esquecer da primeira, que é um ganho, então a gente não deve diminuir isso, esse ganho é importante e deve ser mantido. Mas, com essa exposição aos fatores de risco, que são a dupla jornada de trabalho, na mulher muito mais do que o homem, o estresse. O estresse anterior, numa exposição menor na sociedade, ele era menor. Podia ser mais chato, mas era menor. Então, aumentou o estresse, a carga de trabalho, as dificuldades com isso da alimentação. Tudo isso fez com que as mulheres passassem a ter mais doença cardíaca. Diferente dos homens, os sintomas de um infarto costumam ser diferentes nas mulheres. No homem, o sintoma mais comum é a dor intensa no peito. Já nas mulheres, ele aparece de forma típica, com dor nas costas, sensação de falta de ar, náuseas e vômitos. Como não são sintomas típicos, muitas mulheres desconsideram e não dão a devida importância. Então, elas manifestam diferente as dores, são mais resistentes às dores. Minimizam os sintomas em relação aos homens. Isso faz o que? Que a gente tenha uma atenção tardia. Os homens, nesse ponto, por uma questão de os sintomas serem mais exuberantes e terem uma resistência menor à dor, ele procura primeiro, nos eventos agudos. A mulher acaba procurando depois. Para as diabéticas, os cuidados precisam ser redobrados. Nesse caso, a possibilidade de morte por doenças no coração chegam a ser 7,5 vezes maior. A evolução, no particular do diabetes, em relação às mulheres, aos homens, isso é uma questão de pesquisa, mostra que as mulheres têm mais chance de evoluir para a doença cardíaca em relação aos homens. Homens também têm, mas as mulheres têm mais chance. Então, uma atenção especial se você pertence a esse grupo. A mesma coisa vale para o tabagismo, para o cigarro. O cigarro é horrível, é péssimo para todos, em todo momento, em todas as situações. Mas ele é pior ainda para as mulheres. Especialmente na mulher jovem. A chance de complicações, repito, é ruim para todos, mas é um pouco pior para as mulheres. E quem pensa em fazer, uma mulher que pensa em fazer um exame aí, periodicamente, de quanto em quanto tempo? Se ela não apresenta essas doenças, ela deve consultar um especialista? Então, a atenção, ela tem que ser individualizada. Mas assim, de uma forma geral, quanto mais desses fatores de risco, fazer de uma forma mais intensa, mais precoce, mais repetida. Se não há fatores de risco, o check-up preventivo anual costuma ser suficiente. Aí, é claro, dependendo do que for encontrado, se estuda se essa é a melhor estratégia ou não. Então, vamos lá.